Boa tarde, estamos aqui de volta com um atraso de uma hora e dez minutos do nosso horário normal. Eu vou fazer, vou cometer a... Deixa eu ver se o volume não está legal. Eu vou cometer a bobagem de dizer, porque não é verdade completamente, mas depois eu fiquei pensando nisso. Pode ser que também faça sentido. A minha colega e amiga, Tati Lima, estava fazendo uma live ainda agora, e aí, para não levar os meus amigos para o horário errado, tirar o horário dela, e aí eu resolvi começar mais tarde também, mas não foi por isso, foi porque, na verdade, encerrei a anterior, que eu faço às sextas-feiras, encerrei de forma exagerada, quer dizer, eu me prolonguei exageradamente, salve, Théo, prolonguei de forma exagerada na live anterior. Deixa eu tentar aqui ajeitar, porque é a minha cadeira, eu fico descambimbando tudo. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Essa aqui é a das três lives que eu faço, essa é a de estudos da performance, onde eu trabalho com... Que é o campo de estudos da performance, e no encontro passado, nós tínhamos começado a trabalhar com o texto que está nesse livro aqui, Performance, uma introdução crítica do Marvin Carlson. Eu estava comentando o primeiro capítulo do livro, que é o Performance de Cultura, Estratégias Antropológicas e Etnográficas, as relações entre a performance e a antropologia. É um assunto que vem na sequência de outros assuntos que a gente esteve trabalhando aqui, só para fazer um retrospecto rápido, para as pessoas que estão chegando hoje e não viram, a gente começou lá com o diagrama Performance Art Context, contexto da performance de Hermosa e do Nislone, que, aliás, essa semana, fiquei muito contente de descobrir uma mensagem que estava esquecida aqui na minha caixa de mensagens, da Margui, que está trabalhando com a tradução desse contexto da... Aquele diagrama que eu mostrei aqui, nos primeiros encontros, depois a gente foi falar sobre o que é performance, a partir também do Marvin Carlson e tal, depois nós fomos para a Diana Taylor, Ate de Transferência, em que aí a gente já começou o livro Arquivo e Repertório, a gente já começou a discutir essa questão da performance dentro de uma perspectiva decolonial, a Diana Taylor, que é mexicana e que, nesse livro Arquivo e Repertório, fala sobre as relações de performance e colonização. E aí a gente falou um pouquinho sobre isso, essa diferença entre o arquivo e o repertório, tem muito que ver com aquela diferença também que a gente está vendo lá na história e teoria das artes ao vivo, que é a diferença entre civilizações da presença e civilizações da interpretação, ou seja, o desmanche, o declínio, a queda do céu metafísico ocidental e como a gente já está construindo um novo mundo a partir disso, e a performance tem um papel central nisso aí. Depois, a gente teria uma conversa a partir de um outro texto da Diana Taylor, que eu joguei isso um pouco para adiante, e aí a gente foi falar da performance do Richard Schechner. Aí falamos sobre o Richard Schechner, eu até trouxe aqui uma entrevista do Richard Schechner, e falei sobre a questão do leque na rede, a questão do ritual e da ritualização. E depois a gente teria, na minha programação, quando eu fiz a programação lá para o curso, eu teria também outras leituras do Alan Capra, e tal, que eu pulei, e aí eu fiz uma inversão, na verdade. Eu ia tratar desse assunto depois, na verdade, não fiz uma inversão. Eu pensei em passar direto para o Paul Zuntor, para a questão da performance verbal. Aliás, o Schurme, uma pessoa que tem estado aqui nas minhas lives anteriores, me perguntou, mas você falou que na próxima você ia falar sobre performance arte verbal. Eu disse, olha, eu até ia mesmo, mas eu mudei, e eu estou agora... Na minha programação, eu pensei que ia ser isso, mas ainda agora, como eu fiz, dei um salto também aqui, eu mudei, eu esqueci de passar por essa questão da performance cultura, da relação com antropologia, que eu acho que é fundamental para as coisas que a gente está falando aqui. Quer dizer, se a gente está falando de um enfoque antropológico e de ciências sociais, é muito importante para aquilo que a gente está falando também aqui de uma perspectiva decolonial ou anticolonial da performance, uma perspectiva que seja uma perspectiva dos discursos antes tidos como externos, primitivos, etc. Então, posto isso, a gente vai aqui hoje dar continuidade ao texto, porque no encontro passado a gente falou sobre a relação do Schechner com o Victor Turner, a partir aqui agora já do Marvin Carlson, falamos sobre o Richard Bauman, falamos sobre o Dwight Conkergood, as versões de estudos da performance da Universidade Northwestern University, que é do Dwight Conkergood e da New York University. tudo isso a gente está falando também por conta do Marvin Carlson. Já desde o começo do livro dele, avisar que ele vai falar sobre o contexto que ele conhece, que é o dos Estados Unidos, mas aí a gente também falou de algumas coisas que nos dizem respeito, digo, nós brasileiros, como essa questão do consenso, do não consenso em torno do termo da performance, da indefinição da performance, do essencialmente contestado o sentido de performance, da não possibilidade de constituição de teorias unificadas da performance, enfim, tudo isso porque o assunto disso aqui é estudos da performance. Então, o que a gente está tentando aqui? Tentando pensar essa nova teoria que, inclusive, já não se comporta de acordo com o preceito da teoria tradicional em vários aspectos. A gente está... Outro dia, o meu colega aqui no Secult, o Pedro Filho, me passou umas dicas muito interessantes sobre novas formas também de produzir ensaios. Uma das lutas que a gente tem para travar aqui a partir de teóricos como... Ah, sim, a gente falou também de Gregory Bateson, falamos de Eusene Barba, a questão do pré-expressivo, falamos de Fangenep, falamos dos ritos de passagem. Então, voltando, uma das coisas que também a gente precisa pensar nos estudos da performance, e tem sido pensado isso, é também numa teorização performática, quer dizer, de uma forma que satisfaça melhor as outras formas de existência que a gente dispõe hoje. Que a gente dispõe, não, que a gente está lutando para fazer acontecer hoje. Não tem mais sentido que se mantenham as práticas tradicionais. Eu sempre tive um incômodo muito grande, embora não pareça. Eu aqui sentado numa mesa, naquele ambiente clássico, cheio de livros atrás e tal, mas eu sempre tive um incômodo muito grande com essa estrutura tradicional do paper, da escritura, que o ensaio, que não é o paper, o ensaio, é um gênero literário extremamente difícil de fazer, de realizar. E aí a gente acaba destruindo esse gênero literário fazendo papers, que são três textos, às vezes, imensamente chatos, com introdução, desenvolvimento, conclusão e tal, aquela estrutura tradicional que é a estrutura do racionalismo ocidental. Então, a indicação aqui também dos estudos da performance é em prol de outras formas de exposição de ideias, de pensamentos. Seria incoerente se tudo que eu falei aqui nas lives anteriores, eu ainda defendesse que tudo isso devesse virar exclusivamente texto, embora que eu ainda esteja lidando com isso. É uma, em parte, uma limitação minha, e em parte também deriva do fato de que eu tive uma formação muito ligada ao texto. Eu fiz letras, eu tenho ainda uma esperança muito grande em favor do texto. Eu, na live anterior de Som em Movimento, eu falei sobre um filme que eu revi ontem, que eu queria recomendar aqui também, porque eu acho que faz sentido também, e até serve como indicação para quando a gente entrar na próxima semana, a gente vai entrar nesse assunto da performance da palavra, e aí esse filme ilustra isso maravilhosamente. O filme chama-se Pan Cinema Permanente. Vou escrever aqui, escrevi também mais cedo, vou escrever aqui também. Pan Cinema Permanente. é um filme do Carlos Nader. Por que eu estou falando disso? Porque eu descobri que esse filme que eu pensava que não, mas ele, Nader, ele está no YouTube, Pan Cinema Permanente, vocês podem procurar, vocês vão achar. E o Pan Cinema Permanente é um filme que foi feito pelo Carlos Nader, que era grande amigo de Wally Salomão, baiano de G que é Wally Salomão, que se alguém aqui não conhece, certamente já ouviu alguma composição da música popular brasileira cuja letra é de Wally Salomão. Se você, por exemplo, é fã de Maria Bethânia, tem várias composições do Wally Salomão, como aquela Ó, abelha rainha, faz de mim um instrumento de seu prazer, sim, e da sua glória. Ele fala esse poema que é o Mel, a canção que Maria Bethânia canta. Ele fala esse poema durante o vídeo, o filme. O filme é lindo. uma hora e vinte e dois minutos que não cansam, é só poesia o tempo todo e é uma narrativa em torno da figura do extraordinário do Wally Salomão. O Wally Salomão, vou voltar a isso na próxima live, mas o Wally Salomão é a figura mais acabada que eu tenho na memória. Eu tive a oportunidade de ver ele quando eu era muito jovem na faculdade de letras. Eu estava entrando na faculdade, vi ele. O Wally Salomão é a forma mais acabada e perfeita daquilo que a gente pode chamar do poeta, aquele cara que instaura o poeta como instaurador da fala. Na ancestralidade, o poeta era aquele cara que trazia a voz, que abria a voz. ao fazer a sua performance, ao se apresentar o poeta, ele trazia a sua voz, ele instaurava um novo ambiente, só com a fala dele, só com a poesia que ele produzia. Não é pouca coisa. E ele seria, então, o hiper-orador. É por isso que a gente, às vezes, associa a poesia a uma coisa retórica que nada tem a ver. Isso está tudo lá no filme. E o filme, eu recomendo muito quem peguem aí nas suas maratonas de quarentenas, maratonas de quarentenas e assistam o Pan Cinema Permanente do Carlos Nader. O Carlos Nader fez vários vídeos e vídeos e filmes, inclusive esse filme com o Wally Salomão. Você também pode procurar os outros filmes dele botando o nome dele no Google, aparece tudo. Bom, enfim, eu estou falando isso porque o Wally Salomão, por exemplo, era o exemplo de que você podia pensar com uma performance em que o corpo todo estava implicado. Pensar não era só essa coisa mortuária, que parece que você está lendo um testamento quando você lê num congresso. e olha que aqui quem está falando já participou de milhões de congressos. Milhões não, mas participei de muitos congressos, gente. É exagero. Isso é coisa de carioca que gosta de falar milhões. Eu participei de muitos congressos e, poxa, poucas vezes eu vi alguma coisa que realmente pudesse se impressionar nesse formato. Quando impressionava? Impressionava, sobretudo, porque eram pessoas que conseguiam escrever tão admiravelmente bem que, quando liam o seu próprio texto, o texto saltava no ar. Uma pessoa que faz isso maravilhosamente é Luiz Costalino. De modo que, então, tudo isso para dizer que a gente precisa de outras formas, de outras formas de expressão e que o paper tradicional só não vai atender. o campo de estudos da performance também é um campo que força a barra da performatividade ensaística. Aliás, hoje tem tendências nesse sentido, por exemplo, tem todo um caminho da filosofia da performance, chama-se filosofia da performance ou performance filosófica também, ou estudos da performance na filosofia, coisas desse tipo. Tem um ramo, um grupo de gente da filosofia que está fazendo filosofia e discutindo performance e fazendo filosofia como performance e assim por diante. está por todos os lugares. Bom, e na sequência dos autores que a gente veio falando, a gente chegou a um autor que eu disse que eu não gosto muito de falar dele, que é o Johann Reisinger, o autor daquele famoso livro Humo Ludens, que é o livro sempre evocado por todo mundo para falar dessa questão do jogo relacionamento. De fato, existe muito dessa aproximação e um autor de estudos da performance, polonês, que eu gosto muito, que eu já citei aqui, o Janis Witschinski, no livro dele sobre arte contexto, arte contextual, ele, na parte de performance, ele faz muita referência ao Huizinga, porque nos anos 70, quando ele escreveu esse livro, era muito costumeira esse tipo de articulação, era muito comum esse tipo de articulação de arte e jogo. e esse livro fez muito sucesso, acabou sendo uma coisa assim muito, mas eu confesso a vocês que nunca tive grande entusiasmo por isso, então, eu me limitarei aqui a mencionar que ele, Marvin Carlson, fala do Huizinga e fala do Roger Caioá, que tem um livro chamado Men Play and Games, Homem, Jogo, Jogos, e ele diz o seguinte, que o objetivo de ambos os teóricos, o Huizinga e o Roger Caioá, foi analisar a função do jogo dentro da cultura humana. O Homo Ludens do Huizinga está traduzido em português, o livro do Roger Caioá acho que não. E ele diz mais adiante assim, isso está ligado àquelas teorias do tempo livre do lazer, que eu acho que se esborracharam, porque a gente está usando o tempo livre da gente para trabalhar loucamente, então a coisa é um pouquinho mais complicada. Essa conexão é particularmente importante para Turner e para os antropólogos de modo geral, essa questão do tempo vazio, inclusive, que discute que o conceito do lazer em si surge com a sociedade industrial moderna, é lógico, com a divisão do trabalho é que surge, porque você tem aquele massacre do trabalho, então obviamente tem um outro momento que aparece, imediatamente aparece como uma situação de felicidade, que é o lazer, que divide claramente a atividade humana em períodos de trabalho e períodos de não trabalho, e o período de não trabalho obviamente é muito mais interessante do que o período de trabalho, as atividades do não trabalho e dos períodos de lazer são atividades de jogo, principalmente aquelas que Turner caracteriza como liminoides. eu digo para vocês que eu não gosto muito disso, porque essas atividades de jogo misturam coisas que eu acho que são de natureza diferente, uma coisa é uma criação, a produção artística, que é um tipo de trabalho que envolve uma seriedade muito grande, é uma complexidade muito grande, e uma outra complexidade que é a complexidade do esporte, né? infelizmente essas juntadas dão resultados como os que muitas vezes ambicionados e elogiados são na prática no entanto muitas vezes terríveis, eu estou me referindo por exemplo a experiência dos Sesc que lá em São Paulo a gente que é de São Paulo conhece muito bem, quem olha de fora e já vi muitos estrangeiros chegarem e dizem assim puxa vocês tem uma coisa incrível aqui que é o Sesc e tal, sensacional assisti uma vez uma coisa inclusive lamentável de gosto de modo geral do Geralt Thomas mas vi ele fazer uma coisa lamentável dizer que o Danilo Santos Moreira que é o diretor emérito lá do Sesc em São Paulo que era o ministro da cultura quer dizer isso está tudo errado não é nada disso quer dizer a cultura é muito maior do que isso mas existe toda uma prática do Sesc de associar isso a cultura a entretenimento a certa noção de lazer de modo que me dá muito incômodo chegar nos nos prédios do Sesc e ver aquela mistura de cheiro de água de piscina com cultura entendeu quer dizer isso não me desce pelo gargomilho entendeu eu realmente acho bastante complicado isso aturei isso muitas vezes de fato o melhor tratamento lamentavelmente quer dizer olha onde é que nós chegamos o melhor tratamento que você pode ter em termos de respeito inclusive pelo seu trabalho ainda é o do Sesc né e mas só que essa mistura é uma mistura equivocada no meu ver e os expedientes para isso são muito complicados então eu sou muito crítico a isso daí que eu não consigo me entusiasmar com essas relações eu acho isso uma coisa muito hemisfério norte sabe eles lá que não tem que tem dificuldade até para levantar o braço a perna para abraçar as pessoas eles é que acham que isso é uma coisa extraordinária aqui mas a gente sabe que as coisas acontecem aqui em muitos outros lugares e digo mais no interior da cultura popular essa percepção do que seria o lazer com o trabalho também é toda reconfigurada então bom mas aí a partir disso aqui o raciocínio do do é do Marvin Calvo vai conduzi-lo até algumas outras coisas que aí começa a ficar interessante primeiro ele vai falar que é de algumas categorias do Roger Caioá ele vai fazer uma resenha do Caioá e aí vai falar é que é sobre o acaso que é uma das categorias lá alia do do Caioá e aí ele vai dizer que o acaso é uma preocupação que entrou na tradição da performance moderna no início do século em parte pelos desenvolvimentos relacionados a happiness e ao teatro improviso dos anos 60 em parte pelos escritos e pela obra de John Cage que eu estava falando ainda agora na live anterior figura central na performance moderna então é importante assinalar isso é uma das figuras centrais na performance dos anos 60 para cá é o músico e isso é um dado a se considerar quer dizer a música tem um papel para desempenhar muito importante em relação à performance e há uma proximidade natural entre a música e a performance Caioá segundo ainda Marvin Carlson aqui vê alia de certa forma como algo oposto a agon que o agon é o que tem a ver com o mortal com o passageiro com o sofrimento etc que no último termo a ênfase recai sobre planejamento inteligente lógico engenhosidade controle quer dizer então aquela velha história entre uma coisa que é o acaso e outra coisa que é o controle enfim eu acho isso um pouco tedioso então eu já vou pulando já vou passar logo direto para a ponte que me interessa aqui mais adiante lá mais adiante o Marvin Carlson diz o seguinte de qualquer forma calcado na ênfase que ele Reisinger e Caioá dão a liberdade absoluta e necessária para o funcionamento do jogo há um lugar claro para uma função muito mais subversora congruente com aquela sugerida por Satan Smith e mais tarde por Turner particularmente quando Reisinger observa que em civilizações mais avançadas os grandes períodos de jogo cultural das sociedades selvagens deixam seus traços nas Saturnalhas e nos costumes do carnaval caracterizados pelo comportamento disruptivo e desordenado quer dizer na verdade o Reisinger meio que encareteou uma coisa que tem o seu desafio maior que é o desafio que é o terreno que ele não ousa pisar que não foi ele que pisou que quem vai pisar vai ser o russo genial já vou botar a cara dele aqui chamado Mikhail Bartin aqui está a capa de uma revista que existia antigamente livro aberto tem aqui uma matéria com Mikhail Bartin isso aqui na verdade é um desenho que comparece na capa de um outro livro sobre o Bartin na época que esse livro foi lançado comprei essa revista e a revista reproduz então a figura do Bartin Mikhail Bartin foi esse cara um russo cujos comentários sobre esse assunto particularmente em seu estudo sobre Rabelais tem uma semelhança notável com a discussão de Turner quanto aos fenômenos liminares dentro de uma cultura mas é claro e aí o Bartin tem essa semelhança não tanto por causa da da de uma de ser uma discussão que também usa a ideia de liminar e liminoide ele não usa até porque ele é muito anterior ao Victor Turner mas porque ele mergulha em profundidade na própria lógica da cultura popular da cultura popular da idade média e do renascimento esse é o livro dele né o livro em que ele estuda o Rabelais a cultura popular da idade média e do renascimento e aí é o contexto de François Rabelais chama-se o livro chama-se a cultura popular da idade média e do renascimento o contexto de François Rabelais vamos nos lembrar que a idade média e transição para o renascimento e sobretudo o renascimento a gente está falando de uma época que é a mesma época do começo da colonização no Brasil então isso nos interessa diretamente quer dizer que ideias são essas que estão circulando na Europa no momento em que os portugueses vêm para cá e decidem fazer um empreendimento colonial ou seja ao invés de reconhecer a existência de outros povos que eles não conheciam eles resolvem invadir dominar roubar e saquear essas civilizações que se encontravam aqui como diz o Oswald de Andrade vivendo num paraíso tido como primitivo e realizando aquilo que ele sonha utopicamente em retornar que seria o matriarcado de pendurão bom quem é Mikhail Bakhtin eu estou aqui com uma coletânea com um livrinho do Robert Stamm chamado Bakhtin da teoria literária cultura de massa um livrinho muito legal que eu tenho a impressão que tem já pedificado na internet não tenho certeza é um livro muito legal Robert Stamm nota de rodapé Robert Stamm é um brasilianista é um americano que é apaixonado pelo Brasil escreveu alguns livros que estão publicados em português inclusive um livro sobre cinema e um fã incondicional das teorias de Bakhtin conhecedor disso escreveu portanto esse manualzinho que é muito útil como guia dentro da obra do Bakhtin e eu não posso nem falar nada porque eu tive duplo privilégio de conviver com Boris Schneiderman e com Jerusa Pires Ferreira companheira dele que ontem fez um ano do passamento dela então eu gosto sempre de mencionar isso foi minha mestra pessoa a quem eu devo muita coisa e Jerusa e Boris sempre me conduziram nesse caminho Boris que era russo e que conhecia profundamente a obra do Bakhtin traduziu também divulgou a obra do Bakhtin no Brasil foi um dos primeiros divulgadores da obra do Bakhtin no Brasil e diga-se passagem uma grande dificuldade porque Bakhtin foi perseguido pelo regime soviético aqui numa passagem que eu estava mais adiante contando a história do Bakhtin o Robert Stamm conta o que aconteceu aparentemente a prisão de Bakhtin não foi tanto pelo conteúdo de seus escritos como pelo fato de ele pertencer a grupos filosófico-religiosos considerados suspeitos pelo regime Martim foi preso em janeiro de 1929 sob diversas acusações inclusive de fazer parte de um grupo religioso ilegal a Irmandade de São Serafim e fazer exposições que corrompiam jovens entre aspas isso é o governo estalinista já como sua saúde estava se deteriorando e como houve uma campanha para sua libertação Bakhtin recebeu sua sentença relativamente leve entre aspas também seis anos no exílio na cidade de Kustanay no Cazaquistão sem escolta e a própria Kustanay a família Bakhtin partiu para Kustanay no início de 1930 e depois ele depois ou durante esse período depois ele foi ele foi impedido de produzir dentro da academia soviética e teve que a universidade expulsou ele e ele teve que produzir toda a obra dele às vezes sob pseudônimo então tem alguns textos dele que são assinados pelo amigo dele discípulo dele o Rologinov inclusive um que é muito famoso que alguém por aí já vai passar em algum momento chama Marxismo e Filosofia da Linguagem texto difícil também é conhecido como Freudismo porque a época que Bakhtin também faz uso das ideias do Freud que era foi interditado durante muito tempo da União Soviética e Bartim teve que se manter como um mestre escola de província como professorzinho de escola primária coisa mais ou menos assim e nunca pôde desenvolver toda a teoria dele que ele foi publicando se ela fosse dificuldade sendo interditado proibido livros proibidos e tal até que nos anos 60 uma ensaísta que vivia na França Julia Kristevá mas que era de origem não sei se polonesa nunca não sei lá a Julia Kristevá começou a traduzir os textos de Bakhtin ela sabia russo começou a traduzir os textos de Bakhtin graças a ela e a um outro russo outra pessoa também de ascendência eslava o Estivetan Taldarov os dois puseram em circulação tanto os textos dos formalistas russos que também foram proscritos na União Soviética como os textos de Bakhtin e aí durante os anos 60 o Bakhtin viveu isso já ele já nem ficou sabendo disso viveu uma época de brilho no mundo ocidental e de sorte que isso se arrastou eu entrei na universidade em 79 ainda se falava muito de Bakhtin depois começou a declinar um pouco e aí eu vi reaparecer ele no pessoal da semiótica que até hoje trabalha muito e tem toda uma corrente semiótica que está ligada ao Bakhtin e essa corrente semiótica por exemplo a nossa colega Regiane aqui da Regiane Miranda aqui da do Secult também trabalha muito com o Bakhtin quer dizer aí essas coisas se espalharam por todos os lados no Brasil teve muita divulgação disso e aí assim curiosamente esse livro justamente da cultura popularidade média do relacimento eu não tenho porque acabei indo comprar outros livros que são livros da 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 produção do Bakhtin mais ligadas à literatura como esse aqui que é o Problemas da Estética Estética da Criação Verbal Problemas da Estética da Criação Verbal também se chama assim em algumas edições que é um livro muito interessante um livro que fala sobre as questões que rolam em torno do autor da personagem do tempo da personagem que o tempo era um problema também muito trabalhado com o Bakhtin e aqui tem o famoso texto dos problemas da na verdade é um texto sobre os problemas da obra de Dostoyevsky que é o livro dele que ele vai apresentar as ideias do dialogismo a concepção do dialogismo que é uma primeira concepção que vai conduzir ele a ideia da carnavalização então ele começa essa discussão com uma discussão sobre Dostoyevsky como falam lá os russos esse ou que se pronuncia na Rússia ele começa discutindo a obra de Dostoyevsky e a questão do romance polifônico como ele chama que é um romance que tem muitas vozes o que Dostoyevsky introduziu e que faz com que todo mundo fique encantado de ler Crime e Castigo e outros romances do Dostoyevsky é justamente isso que são muitas vozes que contam a história simultaneamente o romance polifônico como chamou essa ideia de polifonia foi então retomada depois assim como a ideia do dialogismo da polifonia foi retomada pelo Deleuze e Guattari que andaram lendo também o Bartim e aqui também um outro livro que é uma edição mais antiga da Unesp da UCTEC que é questões de literatura estética do Bartim também que tem que é o livro dele de teoria do romance que envolve inclusive uma equipe de tradução bastante respeitável aqui quase departamento de Rússia inteiro que já não existe mais lá da USP infelizmente e aí nesse que ele fala do problema do conteúdo material da forma da criação literária do discurso do romance ele faz uma genealogia do romance mesmo é o livro ainda mais antigo dele da época que ele ainda polemizava com os formalistas Lússia e tal eu achei esse livro aqui é o que se chama os 100 primeiros anos de Michael Bartim eu até usei um texto dele numa certa época é é um livro absolutamente interessante em que estão narradas as as relações dele com a a carnavalização e a paródia num capítulo que é o capítulo 4 carnaval corpos de final aberto histórias anacrônicas nesse nesse texto o autor aqui que é o é nação o Michael Bartim ele faz uma leitura muito curiosa interessante sobre a questão do corpo no Bartim e a obsessão do Bartim com a questão do baixo ventral como ele percebia que havia na tradição ocidental uma exclusão das partes inferiores do corpo e como isso tinha uma simbologia antes e passa a ter outra depois na idade média as coisas que estão relacionadas com os excrementos com o cacu tudo isso estava posto na idade média de uma forma que hoje a gente não consegue conceber mas que estava presente lá muito fortemente e depois toda essa coisa excrementista escatológica vai ser posta no renascimento para um outro lugar vai ser empurrada para outro lugar justamente o que faz com que ele se aproxime da obra de Rabelais porque Rabelais é alguém que ainda vai trabalhar com essa questão do 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 ambiente porque o romance de Rabelais é um romance é uma história de dois gigantes que é o Gargantua e o Pantagruel você já deve ter ouvido falar do jantar pantagruélico que é justamente isso essa cumilança né os excessos da carne né os excessos da carne são o carnaval né a festa da carne carnevale a festa da carne então é o carnaval daí essa história toda com Rabelais e o Caio Everson é que dá a dica de como isso de onde veio isso né dentro das preocupações do Bartim e como o Bartim enfrentou inclusive essa questão da que é muito próxima também do Oswaldo de Andrade que é a questão do canibalismo da da cumilança da da barbárie e como às vezes o Cario Everson chama a atenção disso como o Bartim tinha uma certa esperança ele um pouco se iludiu com a possibilidade de uma de um afastar-se do universo da cultura e como ele depois pagou amargamente com isso né quer dizer a questão da 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 barbárie também quer dizer o aspecto que também existe de horrendo nessas coisas do carnaval o carnaval não é uma coisa boa em si nada é bom ou ruim em si o carnaval também guarda dentro de si um conjunto de inversões que pode ser muito complicado né e a gente sabe disso né sobretudo nos momentos em que as sociedades vivem tensões muito fortes como a gente está vivendo nesse momento é o Stan tem um texto muito rapidinho sobre o o o Bartim eu vou fazer um intervalo aqui e no no próximo bloco a gente vai falar exatamente sobre esse texto rapidinho do do Stan porque ele ajuda a gente a colocar situar no tempo e no espaço qual é essa ideia do são essas ideias do Bartim e aí depois no último bloco eu vou voltar para o Marvin Carlson e vou falar o que que o Marvin Carlson como é que o Marvin Carlson vê isso dentro dos estudos da performance então bora lá para uma primeira paradinha porque já estou passando oito minutos do tempo eu costumo fazer blocos de 30 minutos e daqui a pouco eu estou de volta com a cultura popular na Idade Média e no Renascimento no contexto de François Rabelais com o Robert Stan nos contando dessas histórias aí até já e aí e aí